Fala, Troca Espartana, boa noite. Vou estar colocando um vídeo rapidinho aí amanhã, sábado, né? Hoje é que dia, Débora? Débora, hoje é que dia? Meio 7 agora, né? Dia 20. Vocês vão ver o vídeo aí, galera. Sábado agora a Xerri vai estar fazendo a cesárezinha dela. E aí acabei de fazer, construir a caixa maternidade. Débora preocupado, meu filho preocupado. Amanhã, 8 horas da manhã, tá marcado na clínica veterinária. Hoje é que dia, Débora? Sei lá, 27. Bom, galera, dia 27 de julho, dia 28 agora de julho de 2018, a Xerri vai estar indo para o veterinário. 8 horas da manhã, tá marcado. Eu e Débora já fizemos churrasco. Débora tá nervosa aqui. Débora não tá falando coisa com coisa. Já não bate muito bem na cabeça. Acabou de nascer o nosso neto. Aí agora o outro netinho da Xerri. Débora tá tenso com esse negócio aí. Então amanhã, dia 28 de 2018, vai estar nascendo aí. A família tá tenso aí. Vê aí, vê aí e dá a gargalhada aí. Meu filho Davi tá tenso. Tá todo mundo tenso, galera. Vê aí. Eu bato bem sim. Tá engraçado pra caramba. Mas é muito engraçado, cara. Lá no Rio, é porque é a primeira cria que o Davi vai ver. Lá no Rio... Ah não, teve a da Xerri, teve a da Dominique, né? Ele não viu não, né? E tal. Os meus outros filhos que participavam. Tudo grande. Foram embora. Ficou aí por conta do Davi agora. É engraçado, cara. Assiste aí. Situação do meu filho. Tá dormindo na caixa de maternidade. Esperando a cachorra faria, gente. Tá marcada pra amanhã. É oito horas da manhã, olha só. Olha só. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, vem. Entra. Tchau. Que doideira, hein? Tão bora agora. Levando o Mr. Xerri. Olha o tamanho da Xerri, galera. Vai bater uma outra agora. Galera, estamos partindo agora. Lá pra clínica veterinária. Com a Mr. Xerri. Deixa ela subir, galera. Deixa ela subir pra envelar de frente como é que ela tá. Olha a situação da cachorra, da vaca. Isso é uma vaquinha, galera. Olha a situação da vaquinha. Olha aqui. Rebaixadinha lá onde tá o espetinho dela. Cheio de leite, galera. Vamos bater uma outra lá. Né? Negão, espera aí. Fecha que o Bruno não tá aí. Bora. Bora pra outra. Olha, galera. Olha o tamanho da porquinha, cara. Bora, porquinha. Vamos, porquinha. Eu tô até querendo chegar. É, eu vi agora. Tava cancelando o carro. Pô, a Cris mandou ameaçado. Olha o tamanho da porquinha. Eu acho que ela ganhou uns 5 quilos, né, velho? Pelozante, eu sempre que pariu. E dando ração só de idóia. Aí ela tá. Ah, ela tá sem vergonha, ela. Ela é sem vergonha. Brigando, perturbando, tipo normal. Hoje. Hoje ela tá sem vida. E hoje ela já tá no jacarachado. Não, hoje. Preciosa, é a senhora que você quer chamar? É, ela tem que conseguir essa outra, cara. Não tem... Tem que sentir, né? Fiz que eu falei, ela. Ah, pá, mas 15 dias, velho. É normal que é esse tamanho aí, essa baleia? E 15 dias, né? O Imei, você nem voltou na Débora e Alexandre? Débora e Alex. Ah, não tem nada. Não, o tamanho disso? Botei Débora e Alexandre e voltou. Valeu, segura ela aí. Vamos ver se o professor... Só deixa ela. Vamos ver se o professor de vocês é bom, não tem vocês que ensinam vocês a dominar cachorro. Quero ver. Vamos ver. Ensina isso no curso de dominar cachorro? Não fica vermelho, não. Hein? Ensina a dominar cachorro? É. Tem que ser, né? Bom, dominar. Pelo menos dominaram rato. E aí, ó, dois alunos, tá formando e dois alunos, tá mandando de fora. Um aluno já voltei, não foi? Não, vai ser a três. Tá esperando voltar? Não, é, agora não vai voltar lá na turma, não. Mas eu falei, cara, eu saí lá daqui. Não, eu vou pra onde? 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 Ah, mas de mais perto é onde? No centro. Aí eu vou pra onde? Onde? A perna pra mim aqui. Pode guardar. Mas de mais perto é onde? A gente tá fora mais do ar, tá bom? Mas daqui eu vou ali botar uma MD. Vou pensar da MD pra ela hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.